Gente, atenção viu, porque as inscrições para o concurso do Banco do Brasil, elas foram prorrogadas, a Tati Simo tem as informações pra gente. Três lagoenses com deficiência e que queiram participar do concurso do Banco do Brasil neste ano, ganharam mais um prazo para realizar a inscrição. A instituição retificou o edital do concurso e prorrogou o prazo para essa parcela da população até o dia 7 de agosto. Para o restante dos candidatos, o prazo para inscrição já encerrou. O Banco do Brasil anunciou o processo seletivo com mais de 4.400 vagas, sendo que 2.240 dessas vagas são de contratações imediatas. O concurso é de nível médio e o salário mensal previsto é de pouco mais de 3 mil reais para uma jornada de 30 horas semanais. O cargo disponível é o de escriturário, com possibilidades para as áreas de agente comercial e agente de tecnologia, com foco em conhecimentos de TI. Para fazer a inscrição é preciso acessar o site sesgranrio.org.br. A inscrição custa 38 reais. A inscrição custa 38 reais. A inscrição custa 38 reais.